Bom gente, voltamos de volta, é no Yakuza, Yakuza, o Like a Dragon Teve uma dica muito importante, não lembro o nome agora No chat falou que só a câmera tem que estar apontada pro cara, não o Sukuna Otton Ichiban, caralho, muito obrigado Isso realmente é uma dica boa Porque, rapaz, que saco que tava mesmo Olha, eu tinha que vir aqui mesmo, o que eu tinha que fazer, velho? Fiquei dois dias sem novelinha, velho Tendo doce sujimão Ah, nossa, tem um monte de gente São dois dias, cara, dois, dois, dois dias Dois dias Cara, onde que eu vejo aqui? Parece que depois de entrar, vamos demorar pra sair É melhor a gente se preparar, só por precaução Ah, tá, tinha que se preparar Pra parada, né, velho Cadê? Eu acho que eu tenho um dinheirinho, né? Trabalhei duas noites no café? Ah, não, isso aí é outro jogo, né? Caraca, que agora ele tá jogando Persona também Oxi O cara foi embora Vamos jogando Persona também Tá uma loucura Malabatalhador Entendi Ah, fica aqui Quer dizer, com um soco, né? Também E é isso aí, gente Então voltamos pro melhor jogo do ano Já decidi, já Ainda tem o Final Fantasy aí, né? Pra sair Mas A gente podia dar uma olhada aqui Que a gente pode com Oh, meu Deus do céu Tudo Caro Que isso, cara? Loja de luxos aí? Pelo amor de Deus, velho Tive a impressão de... Olha, bem mais fácil assim Tive a impressão de ter escutado duplicado a parada, velho Nossa, como é que faz que tá duplicado? Pudega, velho, essa Ah, isso aqui é melhor que o nosso taco Nosso bastão elétrico, cara Não sei se vale a pena Nossa, essa camisa aqui vale a pena, hein? Tomizawa É que eu não tenho dinheiro, né, gente? Tá difícil minha situação, velho Cara, acho que não deve ser difícil, não Próxima parte, né? Vambora Shopping é uma desgraça, né, mano? Cheque no braço O Shimamura Olha os caras interrompendo aqui, velho Vai direto pra missão? Vou direto pra missão Essência Pupilo de Komaki Nossa, não tinha visto que tinha liberado isso aqui Lembra-se dos ensinamentos do mestre Komaki E Kriyo ataca e causa fúria Acerte comando de ação para garantir um acerto crítico Olha aí, cara Komakizinho Errei, né? Pra variar Esquilabóia Pelo jeito o bicho aqui é fraco contra elétrico Contra zio Não, pera Que isso? Põe que me desceu a cabeçada O Bruno tá aí Ô Bruno Pô, tava jogando o Tekken Online esses dias aí Nem pra você colar Não sei se eu fiquei feliz ou triste Quase consegui defender todos, velho Ai, ai Tirada brutal Ô louco Tomizava perder o PM Cara, seria uma boa a gente dar um Na recuperada, nas paradas, né? Ah, Kriyo já esperou, né? Conversar Nunca tive um assim na equipe Será que é bom? Que tal recrutar ele? O Filabóia? Batalha suja, irmão Vamos oferecer aqui um Ó o bolachinha Obrigado, bolacha Tamo junto Opa Aqui ó, comida Comida, comida Pizza Tem pizza 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 Hamburguer Coxinha Sujimon Apanhado Golpe de fome O golpe surpreendentemente Pesado Desferido Com comida De vitrine Capturando Mais um Engraçado Só porque ele é gordo Pô, ele é foda, hein? Olha, eu vou falar De bolo aqui Vai outro local De fala, né? Tchau 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 Ah tá saindo coisa duplicada né, eu to maluco mano, eu to ficando maluco Ué, não tinha que mostrar ali o que recupera não, seleção de café, não dá pra aso cena É, tá duplicado mesmo, tá ligado Tá, vamo bó Onde que é o local da missão que eu nem entendi mano Ah, parece que depois de entrar é melhor a gente se preparar Onde que era pra ir velho Onde que era no... aparece ali o bagulho Eu não lembro mano, o que a gente ia fazer de fato, tá ligado Eu quero pra ver alguma coisa do Barracuda lá, mas não tinha que entrar Ah não, ta um S ali, mas mano, ta em outro lugar É que tem um S rosinha ali da cor da missão, velho Entendi foi no fim O que tá errado? O que tá errado? Eu tô pronto Vou pegar esse aqui ó Vou pegar a defesa Uau Ah, boa gente Dois dias sem jogar, jogou aqui Achei que era em algum lugar no... no... no shopping aqui ainda Do que eu lembrava, tá ligado Terapeia de choque no gordinho Terapeia de choque no gordinho Terapeia de choque no gordinho Ai droga, você tá defendendo Ah mas foi por trás né, então... tá bom Terapeia de choque no gordinho Não conseguiu defender ainda, mas tomou bastante dano velho Não, eu preciso do Kiryu Ah, boa O do Kiryu Pra jogar ele aqui ó Que tá na defesa Vou quebrar a defesa dele aqui ó Brau Aumentou o ataque, mas diminuiu a defesa né Ai 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 E aí E aí E aí E aí Poxa vai dar para recrutar isso aqui também Os caminhos tentou e acusar não conseguiu mas não é falta em Tatcha jogo não me pegou mais Admito que eu que tô errado em não gostar dele. Não, existe isso não. Oxe. Acontece, mano. Ele não é pra qualquer um, né? Só pra gente... ter probleminha mesmo. Ah, é. Ah, pegar mais um desse? Será que vale a pena, gente? Não sei. Ah, como é diferente a animação. Joga de qualquer jeito, velho. Ah, toma essa porra aí, tá ligado. Ah. Essa porra não, velho. Esse lixo. Não é de comer. Não é de comer. É vegano. Comida vegana. Ah, mano. Que maneiro. Hambúrguer de borracha? Tá maluco, cara? Que aí, Nero? Ai, cara. Esse jogo, né? Tava com saudade já, velho. Na moral. Pera. Então, aí o objetivo é aqui, né? Vamos lá. Ai, que saudade que eu tava com isso aqui, velho. Na moral. Coxinha de jaca. Existe isso? Meu pai. Aqui tem aqueles... Pizza de tofu. Ah, meu amor de Deus. Fala sério. Você não é aquele comediante acabado? Expresso sei lá o quê? Todo dia é dia de dar like no vídeo. Eu expresso mameoca. Mameoca, cachorrinho? Isso, aquele que se ferrou por causa dos bicos suspeitos. Como dizia o bordão é moer ou doer? Adorei, velho. Aquela merda aí era hilária, né? E aí, Express? O Express é dono de loja agora? Bom, enfim. Bora tirar uma foto. Lembrando, gente. Tá rolando live secreta no YouTube também. Link aí, ó. No topo do chat da Twitch. Vamos junto. Enfim. Bora tirar foto, né? Jesus. Ó. Morria, moedor. Vai, cara. Fala o bordão aí. É moer ou doer? A gente quer ouvir. Com licença, temos mais clientes para atender. Que? Nós somos os clientes palhação. A gente não tá sempre certo? Além do mais, o que você tem a perder agora? É, a gente não tá esperando que seu café seja bom. Ah, ah, ah. Oxi. Ai, ai. Ontem foi aniversário do Ranzo, né? Então, ontem era dia dia ontem. Esses caras tão atazanando o sujeito. Melhor tentar controlar a situação. Deixa disso, pessoal. E aí, pessoal. Dá pra ver que vocês estão importunando o cara. Dê um tempo aí. Valeu? Hã? E quem é você? A gente tá discutindo um assunto pessoal com esse cara. Entra na fila, que tal? E ficar vendo isso aí tá acabando com o meu dia. Vamos dar um passeio, vamos? Então é só não olhar. Justo. É, esquece o Expresso aí. Vamos dar um jeito nesse palhaço. Eu acho que eles vão querer me moer na porrada, né? E vai doer. Ai, ai. Isso aí. Vácil anjo. Ó. Os valentões. 13? Dá uma porrada no 13, então. Aí, ó. Ai, droga. Não posso... A entrega de fruta, né? Deu uma bananada no cara ali, véi. Ai, caralho, véi. Atropelamento top, véi. Meu Deus do céu, véi. E aí, ó. Tô pegando ali, ó. Batendo esse churrasqueiro safado. Pimba. Ai, ai. Esse jogo tem os summons igual ao anterior? Cara, na verdade, tem. E eles foram muito além. Agora dá pra você recrutar os summons. Ah, tá. Nossa, tá falando dos summons, né? Sumons tem, tem. Mas é que eu tava falando do Sujimon lá. Sujimon que agora você tem os sujimons. E agora vai ter uma liga de sujimons. Vai ter os summons, sim. do outro. Só que mudou um pouco. Pelo menos esses iniciais eles participam das lutas por mais tempo. Eu não sei se vai ter só o que é só... Não, vai ter sim só os que são seninha. Mas ampliou também a parte de sumo, véi. Já deu. Tão pronto pra ir embora? Tá inacreditável. Você tá bem aí? Agora estou. Obrigado, senhor. Isso podia ter acabado mal. Esse tipo de situação não acontece com frequência, né? Infelizmente. Pode... Mas pode ser... Pode-se dizer que estou colhendo o que plantei. Hum? Por favor, Kasuga. Isso é o seu pedido anterior. Oh! Não é ruim. Então, não se preocupe. Caralho, que golada. Heee... Isso é fácil de飲ir e é bom. Não tem mais de cofee. Mas não tem mais de cofee. Mas é o meu gosto. É o que eu gosto. Eu vou até tomar meu cafézinho aqui. Você é o seu famoso gênero, né? É um famoso. É muito difícil, né? Mas eu não sei. Não sei se eu não conheço, mas... Sim, sim. Isso é um pouco antes, mas... Eu, antes... Espresso Mameoka ... ... ... Espresso... ... ... ... ... ... ... Ah, velho, até perdi o que falaram ali, viu. ... ... Eu acho que é o mesmo nome desse lugar. E aí Agora, eu acho que você está feliz, mas... É isso aí, mas... A combi foi desculpada, né? Então, eu acho que eu fiz isso, que é uma coisa que eu fiz antes de fazer isso, né? Essa coisa eu fiz quando eu fiz com a combi, mas... Quando eu fiz isso, eu me desculpava em SNS, e eu me desculpava de desculpa de desculpa de desculpa de desculpa de desculpa... Mas eu acho que isso estava bem. Quando eu disse que estava em ferramenta, eu estava falando com o seu trabalho. Mas eu não lio. E que você disse que estava em ferramenta em ferramenta em ferramenta? E é o que era em ferramenta? O que é isso? 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 Bom que é bem no timezinho, né velho, sincronizar. Ah, você é que ficou com medo? Trouxa aí. Patine, patine. Ah, mesmo com medo conseguiu bater aí, velho. Bom demais. Caralho, não é mais acelerado isso aí não, né? Me deu um daninho legal, velho. Cara, acho que eu vou... Acho que eu vou recuperar um pouquinho a vida, gente. Porque a gente tem que se preparar. Acho que questão de item, acho que estamos de boa até, né? Cara, não mostra onde que... Pera. Quero ir no... No resolve. Não, os jogos no Japão chamam... Chamam... Yakuza não. É tipo a versão japonesa do Like a Dragon, né? Como um dragão. É o nome do estúdio mesmo, Oriuga Koto. Gotoku. Gotoku? É isso. Yakuza era só no ocilia, hein? Mas agora não é mais também. Cadê? Tinha que falar com ela alguma coisa? É Ryuga Gotoku? Acho que é Gotoku mesmo. Ieshka-tum! Falou tempo. Ah, tá de boa. Acho que a humana... Pode pegar isso. Acho que tinha que falar com ela mesmo, né? Gargantilha com visual intimidador. Entendi. Acho que vou pegar alguma coisa com alguém aqui, aproveitar. Dá pra gente recuperar a vida, as coisas ali em cima, mas... Aqui é bom que... A gente ainda... Pegar esse aqui. Ainda dá... Pega vínculo, né? Com os colegas. E ainda pega... Aumenta, né? O vínculo de amizade com ela também, né? Ah, vamos cantar uma musiquinha, gente? É essa aqui que canta junto, né? O Kiryu e o... Acho que eu vou o meme, vou o meme. Ah, é a Judgment. É a Judgment, né? Ah, acho que eu não cantei... O Chiban, ele fica como principal? Acho que eu não fui, né? Tá sim. Ah, legal, pô. Não sabia, não. Ele vira a voz principal, então. Aí sim, hein? O Chiban! É... E essa parte é engraçada, velho. Não consegui cantar e fazer o bagulho aqui, velho, é foda. Nossa, acho que eu prefiro o Kirill mesmo como voz principal, hein? Não consegui lembrar o Breaking the Law lá do Judas Priest, não? Vem uma pegada, ó. Vem uma pegada, o Kirill e o Koumushi é o meu inimigo. Top! Isso aí é bom, hein? Isso aí é bom. Bora, o meme, gente? Ah, o meme tá com o barman. Cantar no cara aqui, ó. O vinco com a galera também, hein? Vamos. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí não consigo ainda velho Homem todo mundo gente Oi, joga, canto! Top, mano! Por que o Mami tá com um peixe? Por que o Mami, velho? Por que, cara? Ai, ai, ai! Pô, duetinho de baka mitai kunamba seria top, né? Acho que nunca teve, né, dueto? Nossa, aí, ó! Não dá, se eu tento cantar, anota como cai! Meu Deus! Tá, vambora! Canta tonight! Agora? Not tonight! Caralho, velho! Tá bom, velho! Por que que eu não faço chorando que vocês pedem sorriso, né, velho? Mentira, eu gosto pra caramba disso aqui também! Vai, velho! Tchau! 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 Minha mistura especial não tem no cardápio comum, não é um serviço que ofereça a qualquer um, mas como seja de casa, se você trouxer frutas, posso fazer mais no futuro. Aliás, também posso fazer algo com ervas que você encontrar na cidade, e meus pratos com frutos do mar são incríveis, traga qualquer coisa dessas e não vai se arrepender. Na verdade, eu vi que tem uns estabelecimentos aqui na cidade que oferecem serviços semelhantes. Frutas, ervas, nininim, nininim, aí ó, na verdade, tinha esquecido disso, cara. A fase é aqui, ó, 100zão de PM ali, ó, que usa as ervas, aqui, acho que podia fazer outras coisas, mas já usei, né, tá de ervas superior agora. É, chá de ervas, gente, tá tudo bem, é o que vocês estão pensando. Tá, partiu missão então, gente, agora eu tô lembrando que dá pra chamar táxi pelo Eu não vou te dar uma coisa aqui, né? Só é mais caro. Alô, Lux! Vamos invadir lá o estabelecimento dos Barracuda. Vamos invadir lá o estabelecimento dos Barracuda. Esse é o portão do Distrito 5 Ainda falta um tempinho pra hora marcada Esperando no Roman por aqui É o que? Quando o Distrito... Nível recomendado Equipamento 2 Estrela Plus Provavelmente eu não tô pronto Mas A gente dá um jeito Paguei a hidratação, hein? Paguei a hidratação, hein? A gente tem que... Para quem está indo na 5ª地區? A gente tem que roubar o seu portão A gente tem que roubar que a gente tem que roubar Então, a gente tem que roubar Então, a gente tem que roubar 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 E se me traz a gente pra se resolver É assim? O que é o atendimento? Pega essa coisa aberta já. Quem são eles? Só alguns turistas japoneses com mais dinheiro que cento. Dizem que querem ver um outro lado de Hawaii. Vamos lá. Não é como você tem algo que esconder nisso, certo? Abre a porta. O que é isso? O Acracolândia, né? São Paulo. Vixe, Mariana. Calma aí, gente. Rapaz, os caras estão todos cheios de guarda-chuva, velho. Vai chover hoje. Rapaz, o que queria o Ichiban, acho que nunca viram uma parada dessa. Vocês estão achando que são brabo, né? Agora... O que é isso? O que é isso? Está bem, hein? Compered... Seguiu! E aí Hum... Onde será que ele arruma o dinheiro, né? Buscar tensa Você viu uma mulher japonesa que vem aqui? Ela vai por Chitose A japonesa? Eu acho que eu sei algo sobre isso O que você tem? Um dia atrás, alguns caras se derrubaram no West Block Aparentemente, uma mulher apareceu de azul Não todos os dias você vê uma pequena asia cutie como ela no distrito 5 De qualquer forma, ela estava toda por sua própria, sem lugar para não ficar E não tinha uma mente para trazer uma casa Como você pode imaginar, uma luta se derrubou muito rápido sobre quem ganhou dibs Hmm... O que a garota acabou de ficar? Não sei Não sei Eu não estava lá para ver a malha O melhor é que se perguntasse ao West Block O que é isso? Ah Se você tem que ver a melhor vida Se você tem que ver a hélicidade Então, o que é isso? Se você tem que ver a qualquer lugar De uma mulher que tem a ver Já lembrei com uma mulher que tem a ver Então, o que é que é que Centro-Case? Especial de musique O que é que será? Que você tem que ver? É que tem que ver Que você tem que ver Que isso é bem Se você tem que ver Que tem que ver Por favor, você tem que ver Se a gente virar aqui a direita Vamos parar no que chamam de bloco oeste Segundo o nosso amigo Alguém de lá Venceu a briga pela Titoce Cabe a você descobrir quem foi O que era pra você ser nosso guia Eu acho que eu sou Que eu sou mal É porque você não viu o pessoal do bloco oeste Eu quero distância deles Além do mais O que é uma viagem ser uma Nas boas surpresas Ah é Tá bom, que seja Eu moro na Coab Eu passava assim Eu morava perto Eu lembro que lá tinha Quando eu ia visitar Os parça Aí tinha as paradas de bloco Eles lá dividiam Não sei se todos eles dividiam assim Mas aí dividia por bloco lá Tá ligado Era bem bloco leste-oeste Mas era bloco um Bloco dois Top Nossa, agora lembrei do netinho Ei, você aí Conhece uma moça chamada Titoce Hum? Titoce? Aff Esse aqui tá mamado, cara Ah moça Faz tempo que eu não vejo uma gostosa daquela Ah né Fui não cateado na hora E soubemos da porradaria Quem venceu? Eu vou saber Depois É Que eu perdi Não quis nem saber Então Você não tem ideia De quem possa ter sido Ah Ah, olha Cara Não tô curtindo esse interrogatório todo Sacou? Ó Basta cooperar um pouco com a gente Krios Kriosã Tem um trocado aí? Ah, tem que tá Saquei pra ele, né? Ó Toma Compra mais uma gelada Por nossa conta Tem que tá aquele cara Malhando ali Tapou Olha o tamanho desse cara Virado no sulco A chance dele ter De ele ter ganho O vale tudo é grande Vamos ver o que ele tem a dizer Foi mal pelo dinheiro Kriosã Prometo que te pago Vou colocar na minha conta Com os daido Pô, mano Gente, direto Precisando de dinheiro aí Tive que fazer entrega Pra inteirar 30 dólares Pra poder Avançar na história Eu queria Tem aí Podendo colocar na conta Dos caras Pô É, fome Nossa Um daqui Parece pequeno Cara Ai, ai Caralho O It é altazinho Não é você O cara Quem atitose Tá ficando Cai fora Ó Esse aqui também é um doce Como é que é Quer dizer A gente tá procurando Uma moça chamada Titoce Sabe onde ela pode estar Quem tá Tá perguntando Escuta aqui Acho que a gente Não precisa te dizer Que na vida real A inteligência Supera a força Tá me chamando De Ó Então O que a sua intenção Intuição Tá dizendo Acha que lutar Com a gente É a escolha Mais inteligente Caralho Eu queria Só no Só Só no psicológico Sem teto Machão O que vocês Querem saber Como eu falei A gente tá procurando Uma moça Chamada Titoce Parece que rolou Uma briga por ela Não foi A gente quer saber Onde ela foi parar Como vocês estão Atrás do Do José Será que é um brasileiro Ó Ou um português Então Ele é o campeão É Onde É a tenda dele Ô Cala a boca Se Jeito arrogante Vai acabar te matando Valeu Falou No momento Achei que a gente Tava fudido Ia ser Culpa sua Oxe Sério Você botou Pressão No cara Pra valer Mas que bom Que a gente Tá Tá Bem De um jeito De um jeito De deixar tudo De boas Como sempre Queriu Nossa A gente paga Muito pau Né Caralho Ainda bem Que o cara Foi compreensível Agora vamos Vamos atrás Do José É Vem Ela Faca Dá pra tomar Dele Sem teto Com faca Entendi não puder deixar não pude deixar de ouvir vocês estão atrás do josé né porque você sabe de alguma coisa quiser deixar todo mundo com inveja ele está cortejando uma mocinha e sabe protejando a falando que os dois estão tendo um caso que ele só sabe ostentar a garota não para de falar que vai se casar com ela e ter filhos a porta e aí cadê a tenda é aquela ali nos fundos com a espreguiçadeira e aí sim saia a mansão né o que eu disse esse aqui é o bloco oeste achei que era tipo um prédio que tem ali ó uma parte de prédio né uma construção que tá atrás da gente pretende falar com ele é melhor ficar esperto ele é excêntrico a gente mal andou né só virou à esquerda ali acabou está o josé venceu mesmo aquele grandalhão não vai irritá-lo pode ser tá tem certeza enfim vamos nessa bora meioogy e aí em and real e aí e é antes do tempo imaginário então o gol meu filho quem estava quando em outras Ana e eu vou dar o nome eu vou dar e aí eu vou e aí eu vou dá Passa a faca aí, ô Nath. Ai, meu Deus do céu. 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 Meu Deus. Ei, garoto! Com licença desses clowns! Ei, o que eu estou aqui? Aqui está a policial! Ei, Romano, deixe eles! Ha. Eu já pensava que você mora com o que é o que é o que é a casa do povo e a escravação. Eu sou o que é o que é o que é o que é o país que é o 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 que é. Eu sou um homem brasileiro como um americano. Eu não quero dizer o que você quer dizer. O que você quer dizer, é verdade. Então, você pode fazer isso. Se você crescer, se você crescer, se você crescer. Kirei, o que você está fazendo? Eu acho que você não deveria falar. Eu acho que você vai ficar sempre assim. Eu não sei se você não me esquece de usar como você pode usar, mas é assim mesmo. Eu não sei se eu sou uma preocupação. Eu não sei se eu não me esqueço. É isso mesmo? Eu não sei. Eu vou. Eu vou. Tá cagado de ver. Pau é comer. José, o que? Ó, tem um sem teto Cananana, né? Errei, como sempre Acho que vou lavar os mendigos, velho Na moral Ó lá, gente, ó Vou dar um banho em mim mesmo Que? O mendigo ali, no José Ai, caralho Hoje é sábado, né? Aqui, então Dia do banho Ai Calma aí, José Ok, tá molhadinho, né? Agora vai tomar mais choquinho Ai, caralho Caralho, rolou? Uma rolha, velho Bem na hora É É É É É É É Fiquei chocado com isso aí, velho, namorado. Ó, uma fritação, velho. Caralho, mas não tô defendendo nada, velho. Simba. Simba. Furitou o José, né, coitado, na fritação aí. Ah, o José Henderson, o nome, ó. Ele virou um... Ficou no Sujdex. Top demais. Hum... Na, José-san, ó. Fuzi, Fuzi. Ah, 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 ah. Experiência, né? Eee... 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 José caiu no gorp. Cara, é debaixo? Ih, que me escapuliu. Eee... Eee... Eu não vou realmente ir embora. Então, eu vou fazer isso. 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 Se você está na sua casa, eu vou te ensinar. Eu não tenho a escolha. Não tem problema. Mas eu não tenho certeza. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso é o que eu quero dizer. Agora, eu vou te dar. Caralho, agora fiquei com medo, velho E assim, nós também não estamos jogando É verdade, então não se preocupe Nós vamos lá, partida de quatro O ônibus te dá o ok? Não me dê aquela merda, você quer que eu vá sair daqui? Parece a entrada lá pro parque, né? Que a gente entrava pro banheiro Ih, rapaz Ah, que vão encontrar o chat lá, no limpo? É o Madima, né? Ah, esse gif é muito bom, né? Gente, idiota tinha isso aí também, né, velho Roman, o que você quer? Nada, apenas um pouco de vermelho E quem são eles? Sightseers O que mais? Ok, espalha Vamos lá, você ainda vai correr isso pelo boss? Faça-me um sólido, não é? Eu prometo, eu vou se comportar Tem quase nada aí, pô Dez dó? É isso? Ah, o pescoço tá doendo muito, velho Caraca, vocês estão bem demais Que isso, cara? Ah, não, pô Ué? Voltando pro shopping, praticamente Mas do outro lado Anaconda Shopping Center Ué, 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 ué Ué, 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 ué Isso é... Daigo Chico no Ura Que é isso? A gente tem muito tempo Onde está? Quando está Descobre Há um Um De um Do outro Um 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 Veja isso. Fasso? A gente tava mandando um pai nosso ali. Ah, daí você tirou o Sub? É verdade? Ei, ei. É verdade. Galera que compra lá as camisas de Taiwan, tipo futebol, né? É da Indonésia, sei lá, velho. Ah, é da Indonésia. É da Indonésia. É da Indonésia. É da Indonésia. Existe? Manifesta aí, gente, amanhã vai estar no Twitter já. O cheque está trabalhando lá. Até a pênalti foi falsificada, velho, caralho. Ah, então daí que eles tiram o dinheiro. Você está aqui. O dinheiro é só, mas não é fácil de viver no meio da cidade. É verdade, mas... Onde está Chitose? Não está aqui. Vamos procurar o que está aqui. Bem que fala que só copia as coisas bem caras né, então não é as roupas da 25 né. Nossa, é caralho fatality mano ?! Puta que pariu! Você realmente pensou que você poderia trazer um excedente para a cor da nossa operação, Vende-o? Eu não sabia que você não sabia de turistas ordinários. Agora, comece a falar. Ou você preferiria expirar suas corações de verdade? Nós estamos procurando o seu sangue. Não há o coração! Caralho, mano. Ripe monetização, né? Caramba! É outro nível, né? Queria o Ichiban não ficar com medo não? Estava enfrentando os bandidinhos meia boca e acusados. Aqui é outro esquema, né? Ah, droga! Não dá pra usar um mega golpe! Mano, acho que vou chamar ajuda, velho. Já chamar logo de cara, né, não? Acho que vou chamar esse aqui que cura nós e dá dano em área. Ah, tá foda. Mas não tem mais dinheiro. Se tiver precisar mais pra frente, já era, né? Mas como que ele vai... vai... vai entrar aqui, mano? Será? Como que ele entra aqui, né? Tem gente que não sabe, tem gente que não sabe. Toma! Aproveitar tudo que tiver no chão aqui, velho. Até que parece que tá de boa, né? Por enquanto, cara. O que ela tem 준비ado? Tá ok! Aproveitar tudo que tiver no chão aqui, velho. É por enquanto, cara! Tem gente que se concentrar aqui. Eu acho que não precisava ter... Não era spoiler, não, gente. Mas é... Uma participação aí, uma participação. Pode ser surpresinha, né? É parecido um dos trailer que a gente viu lá, mas... Enfim. Ah, foi mó de boa, nem precisava ter chamado o bagulho e desesperei. Na toa, tá aí. Tchau. 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 Entendi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vai ser três, né? Daqui a pouco. Vai ser três, né? Daqui a pouco. Vamos lá. Um... E aí E aí E aí E aí eu acho que a parte tá um pouco mais perigosa que a outra pô é foda Beleza aumentam o nosso rank e tem mais algum item por aqui acho que não né rapaz mas eu é fraco contra a eletricidade aqui ó isso é bom é isso não é isso um já foi que delícia de ataque por trás eu já tentado curar com o switch ali né velho e aí e aí e aí e aí e eu vou ler no banque eu acho que já vai para sua caraca deu muito dando resistência aí é foda vou mandar um lava-jato nele então será que tipo se eu der uma lavada nele vai pegar vai ficar mais fraco contra a choque mesmo com a resistência aqui é ainda lá agora sim ficar pra contra-choque ainda muito bom os entregadores de gás tem aqueles caras que entrega água também né aqueles galãozão de 20 litros a gente evoluiu então já esperou tudo tá tudo bem só falta o período tomizei ela aí fica bom a galera beleza Caraca, tem mais ainda pra entregar, pelo jeito. Oh, guys! Se não for atacar o Lava Jato lá, é melhor atacar o outro cara, né? Eu não vou atacar o meu bunker. Tentando, cara! Tentando! Deixa eu adquirir um então esse aqui, velho. Nossa, matou o outro que não tinha nada a ver com esse bagulho. Tomou! 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 Ai, ai! Ai, criou o fogo, então, beleza! Já recuperou tudo... Ah, tá só o automizal! Pera, tem um negocinho do outro lado ali, velho... Taca o barril pra descer as cataratas Caraca Com certeza que tava agora a pouco Lá no Pica-pau 24 horas no YouTube 24 horas de catarata Caraca Caraca Como que dá esses caras desse jeito Todo esgonzado Ai 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 Ih rapaz O maluco da esquerda tá parecendo O Severino que eu fiz lá no Street Fighter 6 Então vocês chegaram até aqui Tem uns ratos aqui Esses caras não são molezes, qual o plano? Que venha, não vai mudar nada Então tá bom né O que eu tava fazendo Com a arma ali que eu não entendi O Severino que eu fiz lá no Street Fighter 6 O Severino que eu fiz lá no Street Fighter 6 E aí E aí E aí Deleza Outra ali tomou de tabelinks Ai Ainda tomei o dano da parede Você tá morto Caralho O Severino que eu fiz lá no Street Fighter 6 Ixi Maria É Agora ficou um pouco perigoso Gente O Severino que eu fiz lá no Street Fighter 6 E aí E aí E aí E aí Ainda vai Atomizar Ajuda aí Boa Ainda bateu no outro Muito bom Ai Ai Very good Very good Opa Atomizar Pelo amor de Deus Cara Mais um pouquinho Mais um pouquinho Nostalgia né Abrir porto com um bicudo assim né Tinha até esquecido já mano Cara Ainda não engoliu o plot De ser por causa da radiação Cara Pra mim O pior plot de todos E acusados aí Na moral Ele só tá cansado né gente Acontece né A idade dele Ah mano Eu não acredito Tinha até esquecido já Tem dois dias Sem Tocar novelinha De tanta tristeza Tinha Pra quem não sabe, gente O Kiryu pra pagar pelos pecados dele lá Ele teve que morar no Brasil e pegou dengue Oxe Por que que ela tá aqui, né? Ai meu Deus do céu Calma, gente, calma 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 Agora os cara fica doido, né? Com a Wi-Fi aparecendo Chitose Chitose Então essa mulher? O que você é? 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 O que você tem que ir embora? Tem um problema, mas... Se você quer dizer que você está com um barracuda, você está com um barracuda. Você está com um barracuda? Você está com um barracuda? Você não sabe o que você está com. É um negócio de desigualdade? O que é isso? Você está com um barracuda. Você está com um barracuda? Caramba, o que é a pronta, velho? Katsuka, você lembra? Também tem um barracuda. Sim, você está com um barracuda. O que aconteceu? Você está com um barracuda que está com um barracuda. Você está com um barracuda? Claro que eu posso contar, mas que tal descansar primeiro? Vocês passaram por poucas e boas para chegar aqui, né? O que você está tramando? Qual o seu problema? Não me olhe assim. Só estou tentando ter consideração. Pois é, Tomizá. Ela até que tem razão. Vamos descansar um pouco. Eu estou exausto. Olha, parece que tem muita coisa aqui que pode ser útil. Me avisa quando estiver pronto para ir. Oxi. Vamos embora, né? Vamos descansar um pouquinho. Acho que o bicho vai pegar, hein? Olha, dá para ir para vir. Que beleza! Que beleza! Que beleza! Espera, porque a mina está andando com eles? Não está andando com eles. Acharam ela aqui, né? Ela está no começo, hein? Ela está aqui para a parte de baixo. E os caras dos Barracuda querem lascar com ela, né? Então meio que acho que eles vão acabar virando aliados temporários. Ó. Acabou o soninho? Ainda não. Relaxar no esconderijo inimigo, né, cara? Meu Deus do céu. Que garota mais pé no saco. Nossa! Falar com o Dengoso aqui. Vocês devem estar cansados, né? Não estão? Descansem primeiro. A gente fala com ela depois. Gente! Espera aí. Bora. Vamos para comer aqui e vamos embora, gente. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu... Eu... Eu fui lá na casa de 4 dias, E... Eu fui ensinando a comida e ensinando. Mas... 10 dias antes... Ah, ou... Isso já está em 12 dias, né? Você se deu em 12 dias? Não está em 12 dias. Em 12 dias... Sim. Sim. Eu acho que a gente tem que me enviar. Eu acho que... Então... Quando eu fui para a casa de Akane, você tinha que ir embora? Mas... O que você estava fazendo com isso? Eu não consegui ter o último dinheiro para a Akane. Isso foi apenas um mês. Por isso, você entrou em dinheiro. O que? Ah, sim. O plano dela foi bem longe, muito espertinha para o meu gosto. O plano dela foi bem longe, mas não tem nada. Agora, o que você quer dizer, é um grande problema. Não sei. Se você quer dizer isso, eu não posso dizer nada para você. Não é um grande problema. Obrigado, Tomizawa. Então, você pode dizer que você quer dizer uma coisa? Próximo dia Minha estreia. Não sei. Não sei. Ei. Fujinamia, então... é um novo prédio do Zaivass. É o nome do Zaivass. É claro que você conhece. Fujinamia morto. Fujinamia morto. Mas... Isso é... Não? É o nome do Zaivass. É o nome do Zaivass. Eu sou a Fujinamia. Agora, eu sou o Zaivass. Eu sou a Fujinamia. A verdadeira... É... É uma mulher de Fujinamia. É fácil dizer. Mas é assim. Se você quer dizer que o Zaivass é melhor. Mas... Se você quer dizer que o Zaivass é melhor. Se você quer dizer que o Zaivass é melhor. Que se você quer dizer que o Zaivass é melhor. Eu não posso. Se você quer dizer que o Zaivass é melhor. Se você quer dizer que o Zaivass é melhor. Eu não tenho sentido por falar de um tipo de Zaivass. Só tenho certeza que o Zaivass passou. De ser que o Zaivass está me expulendo à Kassu. E se você quer dizer que meu pai de casa era essa, se você quer dizer que o Zaivass... Eu não sei se que eu tinha ouvido o meu nome, mas eu não me lembro de fazer o meu nome. Então, depois de me descer, eu me deixei de ir para o meu lado. Eu já me lembro de fazer um passeio no meu nome. Ah, eu não sei se eu esqueci de pegar a passeio no meu nome. Isso mesmo. O que é isso? Entendi, né? Entendi a razão, mas... ...não é um problema, né? ...não... 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 ...não parece que eu me desculpe, né? É... ...não... 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 ...fim... ...não... 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 ...sígar... ...simples assim, né? ... Simples assim, né? ... ... Ai ai ai, então eles estão aí porque não gasto com nada. Tá bom. Agora a gente só precisa descobrir o que os barracusas querem com ela. Ok. Ainda tem... senta aqui lá ver mais história. É um pão duro aí então. Não dá nem um sub aí. Tem alguma coisa para perguntar? Então... Agora... Agora... Eu quero falar sobre o caso do barracusas. Eu quero falar sobre o caso do barracusas. Eu acho que é muito engraçado por isso. Daigo, eles foram levados ao lado do barracusas. O barracusas? O barracusas? Sim. Então... Eu acho que você gostaria de ver algo. Mas... Não fico. Não fico. É isso aí? É isso aí? É isso aí... Eu tive que reunir à casa do vosso. Então, eu... A ver que... Então... O que acontece né? O que acontece se vai acontecer. É, eu não sabia como vocês estão. Então, pela minha casa, é melhor. Eu achei que o dia melhorava. E pensando que eu estou acessado, mas... Usei papan learning... Não tem nada de fazer. Eu acho que ainda não há ansão. É mesmo que... Não é que eu respondi. Você pode me dar um lugar. Mas você não pode me dar um lugar. Você não pode me dar um lugar. Mas você não pode me dar um lugar. Mas eu não me deixei. E eu estou descobrindo. Então eu estou descobrindo isso. O que é? Akanes? Aqui tem o conteúdo da Akane. E aí 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 E aí